diante do risco de ser preso. E o Brasil, claro, continua tendo papel importante nessa crise, afirmou que continuará protegendo a Embaixada da Argentina na Venezuela, mesmo sob pressão. O Ministério das Relações Exteriores afirma que o governo brasileiro permanecerá com a custódia da Embaixada da Argentina na Venezuela, mesmo diante da pressão do governo venezuelano. Além do cerco ao prédio por forças policiais, a gestão de Nicolás Maduro diz que revogará o consentimento para que o Brasil proteja os interesses argentinos na Venezuela. Em nota divulgada neste sábado, o governo brasileiro diz ter recebido o comunicado venezuelano com surpresa. Ao citar os termos das convenções de Viena, o Itamaraty afirma que vai permanecer com a custódia e a defesa dos interesses argentinos, até que o governo argentino indique outro Estado aceitável pelo governo venezuelano para exercer essas funções. Chegou-se, inclusive, a cortar fornecimento de água, de energia elétrica da Embaixada na Argentina na Venezuela, mas o Brasil continua firme nesse objetivo de proteger essa representação argentina na Venezuela, diante do corte das relações entre os dois países, Brasil e o Venezuela e a Argentina. Ainda sobre esse assunto, o ex-presidente Lula faz reunião de emergência sobre a Venezuela e o governo admite tensão. Diante da situação na Venezuela, do cerco contra a Embaixada e da fuga de Edmundo Gonzales, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma reunião de emergência neste domingo no Palácio do Planalto para discutir a crise. Como é que foi essa reunião? A avaliação do governo é de que, apesar dos esforços do Brasil de mediar a crise e buscar uma saída política, o momento é de tensão entre os dois países. A esperança da presidência era de que o Brasil poderia conduzir a oposição e o regime de Nicolás Maduro a um diálogo, mas a decisão unilateral de Caracas de romper o acordo com o Brasil para preservar a Embaixada da Argentina foi considerado como um sinal claro de real distanciamento entre os dois países que tinham relação bem próxima há poucos meses. Então, está aí as novidades dessa crise venezuelana com efeito...